Estamos de volta com A Casa é Sua, já estava com saudade aqui desse cantinho e hoje 5 de dezembro é um dia muito especial, né? O dia nacional do médico da família e hoje eu já estou aqui recebendo em nossos estúdios o Dr. Vinícius Neves, que já atende aí mais ou menos 7 anos, atende a família Três Lagoense, né? E está aqui hoje para te dar uma dúvida e falar mais um pouco dessa sua profissão que é tão importante para a nossa comunidade. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço. E parabéns também, né, doutor, por essa profissão tão importante para a nossa comunidade, famílias de Três Lagoas, que eu tenho certeza que o senhor atende com muito carinho. Ah, sem dúvida, né? É parte da essência da nossa especialidade de todos, né? Mas na medicina de família e comunidade, atender a família, atender as pessoas que estão no seu território, entender no seu contexto, isso aí, sem isso a gente não consegue fazer muita coisa. Isso aí, doutor. Sete anos formado? Sete anos formado. E aí desde então já atende como médico da família? Sim, exatamente. Formei em 2016, formei lá em Minas Gerais, em Ouro Preto, né? E aí desde 2018 eu estou aqui na região, aqui em Três Lagoas. Desde 2019 trabalhando aqui na prefeitura. Onde? O senhor é natural da onde? Eu sou de Carapicuíba, região da grande São Paulo. Carapicuíba, gente. E aí se formou lá em Minas, né? Formei lá em Minas. E aí veio atender aqui em Três Lagoas. Exatamente. Desde a formação já atende aqui? Não, formei, atuei lá ainda para terminar minha residência e depois vim para cá, para a região. Que bacana, doutor. E hoje o senhor atende aqui como médico da família, SUS e particular? Hoje, como médico de família, atendo só a particular. Desde o comecinho da pandemia eu saí, eu trabalhava numa unidade de saúde, aí eu saí, hoje eu trabalho pela prefeitura no SUS, né? Mas no setor de vigilância epidemiológica. E aí hoje, nos finais de semana, eu atendo numa clínica também aqui. Que bacana, gente. E doutor, conta pra gente, né? Por que essa especialidade de médico da família? Por que o senhor escolheu essa? Eu sempre gostei, assim, durante toda a graduação da área, né? Das coisas às quais a gente ficava exposto, né? O perfil do paciente também. E é uma área onde eu acredito que a gente tenha o contato com o lado mais social desse paciente, né? Então, a gente costuma falar assim, ó, se eu tô num pronto atendimento, por exemplo, o paciente chega com uma dor de cabeça, minha obrigação é ver se o paciente tá grave e se não tá, aliviar a dor de cabeça e mandar pra casa. Quando a gente tá na unidade de saúde ou mesmo particular, atendendo com o médico de família, na dor de cabeça eu preciso entender o que tá por trás daquilo. O que tá causando essa dor que pode ser N motivos. Pode ser uma causa grave, pode ser uma coisa infecciosa, pode ser fome, pode ser desemprego, pode ser uma frustração da vida, enfim. E aí só dar remédio e não resolve. Se a gente não entende quem é o paciente que tá por trás do problema. E aí eu via nesse perfil de atendimento um pouco mais de sentido. Eu achava que fazer medicina seria muito mais isso. Entender o paciente por trás do problema. A gente, os seres humanos são muito subjetivos, né? Uma dor pra um é diferente da dor pro outro, mesmo que seja a mesma intensidade de dor. Então, compreender o meio, conversar com as pessoas, ouvir as histórias era o que mais me cativava, tá dentro dessa especialidade. Além de ser uma especialidade que a gente costuma falar assim, não existe paciente que a gente não possa atender. Atende desde o planejamento familiar ao pré-natal, o médico de família faz pré-natal também. Atende a criança quando nasce, a pericultura, até os últimos minutos de vida. E essa escolha veio mesmo do doutor Vinícius ou já tem alguém na família que tem essa especialidade? Ou até mesmo na medicina? Não, não. Essa aí veio minha mesmo, assim. Foi uma construção muito minha durante a graduação. Ia tendo contato com professores que estimulavam também essa área. Onde eu formei, a gente também tinha contato com as unidades de saúde desde o começo. Acho que a exposição a isso me fez crescer o interesse dentro dessa especialidade. Que bacana, doutor. A gente fica muito feliz, né? É uma área assim que é mais humanizada. Não que não seja, a medicina é, né? Mas igual o senhor falou, atende desde a gestação até a vida adulta também. E já que o senhor tocou nesse assunto, qual seria a diferença entre o médico da família e um clínico geral? O clínico geral é uma especialidade também médica. Então, quando a gente fala em especialidade, a gente está falando pediatria, cardiologia, neurologia, cirurgia. A medicina de família e comunidade é uma outra especialidade. Então, a pessoa se forma nisso depois da graduação. Assim como a clínica médica também é. A clínica médica vai ser mais voltada para ambientes hospitalares, ambulatoriais. Não atende gestante, não atende crianças. O médico de família já atende todo esse perfil. Na medicina de família e comunidade, a gente tem isso também de não atender só o paciente. Muitas vezes a gente faz consulta com a família. A família toda para uma consulta. Às vezes vem a diretora da escola, às vezes vem assistente social. É consulta com psicólogo, educador físico. Enfim, a gente reúne todo esse contexto. Porque o contexto do paciente faz muita diferença no tratamento dele. Além do que, na medicina de família, a ida ao território, o conhecimento do território onde o paciente vive, se faz necessário. Então, essas peculiaridades é o que diferencia a medicina de família e comunidade da clínica médica, né? Que a gente fala. Sim, faz jus ao nome mesmo, gente. Médico da família. Olha, vai a criança, o pai, a mãe, a coordenadora da escola. Muito bacana isso. Doutor, aqui em Tras Lagoas, só o senhor como médico da família? Não, tem outros médicos de família aqui com essa especialidade, né? Tem dois hoje atendendo ali no Jardim Atenas. Tem médica de família e comunidade no Interlagos, na unidade Santa Luzia, na unidade do Paranapongá. Eu acho que no sistema prisional também tem um médico de família e comunidade lá. Então, já somos alguns. Que bacana, doutor. E olha, pra encerrar, né? Então, conta pra gente hoje, o senhor tá no sistema de epidemias, é isso? De epidemiologia, exatamente. Então, desde o comecinho da pandemia, fui pra lá e aí estou lá desde então. Mas, aos finais de semana, eu atendo na clínica Biointegrar, que fica ali na Bruno Garcia. Então, precisando de médico de família e comunidade, lá também a gente se encontra. Tá certo, doutor. Olha, quero agradecer mais uma vez quem assiste aqui o nosso programa, né? O TVC Agora, sabe que o doutor sempre tá disposto a tirar as dúvidas, atender as nossas matérias e reportagens. Eu agradeço por sempre ajudar a gente aqui no jornalismo e também parabenizo pela sua profissão mais uma vez. Que agradeço. Aproveito pra parabenizar os outros colegas também dessa especialidade. Somos poucos, mas estamos crescendo. E agradeço de novo o convite. Muito obrigada. Olha só, eu fico por aqui com o doutor.